Deixe que a compaixão seja sua motivação. A verdadeira prática é como viver em um retiro todos os dias. Observar nossa mente é o primeiro passo para o controle. A paciência é a chave para desvendar os mistérios da mente. Aceitação não é submissão, é reconhecimento da realidade. A meditação não é um escapismo, é enfrentar a realidade de frente. Nossa prática deve ser sincera e vir do coração. Cada pessoa que encontramos é nosso mestre e nosso aluno. O verdadeiro desapego não é uma rejeição, mas uma aceitação amorosa. A mente calma abre a porta para a clareza e a sabedoria. A verdadeira liberdade vem de dentro. A compreensão surge quando a mente se aquieta. A verdadeira coragem é manter o coração aberto na presença do medo. A prática do perdão é nossa maior purificação. Seja gentil consigo mesmo, mas também seja firme. A realidade é o único lugar onde encontraremos verdadeira paz. O respeito por todos os seres é a verdadeira religião. A mente é um instrumento, aprenda a usá-la corretamente. A transformação vem do insight, não da imposição. Todo momento é uma oportunidade para a prática. Encontre alegria no ordinário. A verdadeira paz não depende de condições externas. Ser gentil é mais importante do que estar certo. A verdadeira generosidade abre o coração e a mente. A sabedoria vem da observação, não apenas da leitura. A gratidão é a memória do coração. Aceitar a impermanência nos libera do medo. O silêncio é um professor poderoso. A prática espiritual é um compromisso de vida, não um hobby. O maior presente que podemos dar é nossa presença autêntica. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. A compaixão é a expressão mais pura do potencial humano. A paciência é o antídoto para a ira. O equilíbrio é essencial para uma vida espiritual saudável. A simplicidade conduz à clareza. Valorize a conexão sobre a correção. O contentamento é uma riqueza que ninguém pode tirar de você. Viver conscientemente é o caminho para a liberdade. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada em coisas externas. Respire e deixe ir. O amor é a força mais poderosa para transformar o mundo. A aceitação é a chave para transformar a dor em crescimento. A verdadeira prática é impecavelmente honesta consigo mesmo. Cada dia é uma nova chance para crescer. A gentileza é a linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. A clareza surge da quietude. O autoconhecimento é a base de toda sabedoria verdadeira. O desapego não significa que você não deve possuir nada, mas que nada deve possuí-lo. A vida é o nosso maior retiro.